Será que a Mariana ultimamente ela faz mais sucesso com o corpo ou com a voz? Vem descobrir! Paz, deu treto isso aí! Gira a mieta! Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma cilveira pra... A outra é a mieta, bom? Eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, surgiu uma polêmica aí, rapaz Da Mariana Mendonça com o repórter, um jornalista aí Que o cara falou uns trem da Mariana Mendonça E a gente não concorda 100% Eu não concordo nem com 6% desse cara, né? Com a alegação que ele fez Tá uma viajada, ele quis ganhar um hype em cima da Mariana Mendonça E antes galera, de começar o vídeo, você tem que escutar essa música E ir lá comentar que veio pelo canal TV, meu sertanejo Porque ela é muito boa É do cantor Vitor Maia Com participação da Nayara Azevedo E inclusive a participação da Nayara Azevedo Eu gostei demais Nessa participação, a gente achou que a voz dela combinou muito Essa música já bateu mais de 500 mil acessos Se você não conheceu, ela lançou sexta-feira Então fique aqui com um trechinho do vídeo A música chama Teia de Aranha, rapaz Então confere aí Esse cantor Vitor Maia, ele já lançou outras músicas boas Como Ouro ou Prata, Dono de Casa, entre outras músicas Inclusive vou colocar aqui o canal dele Pra você ir lá conferir todas as músicas do Vitor Maia E não esquece de falar que vem pelo TV, meu sertanejo A música vai estar na descrição Coloca a hashtag, vem pelo TV, meu sertanejo No último domingo, dia 5 de maio O jornalista Vladimir Alves Resolveu pensar e publicar algo Sobre a Marília Mendonça Eu vou ler pra vocês E depois a gente vai comentar o que a gente acha Esse apresentador, ele apresenta no programa Tarde é Sua Que se não me engano é da RedeTV É, da Sônia Abrão Eu acho que é da RedeTV É da Sônia Abrão É um programa de fofoca, direto, tem problema com os artistas Acontece Eu acho que eles fazem isso pra ganhar um hype Igual eu falei, pra ganhar, né E conseguiram, porque a Marília respondeu Mas pra confirmar, vou ler pra vocês aqui Que ele fala assim Marília Mendonça causou mais com o Corpo Novo do que com música Então ele tá falando porque a Marília, ela fez plástica Colocou silicone, ela emagreceu e tudo mais Fez algumas cirurgias Ele tá falando que a aparência dela tá sobressaindo Tá fazendo mais sucesso do que a música Exatamente Ela tá marcando a carreira dela com a transformação física É cada papagaiada, rapaz Aí a Marília Mendonça, ela respondeu dessa forma Gente, o auge Até tem algum erro aqui Acho que ela tava nervosa Gente, o auge O cara falando que nos últimos tempos Causei mais com o corpo do que com a música Vocês me deram o recorde de 100 milhões de plays Em Ciumeira Também nas plataformas Acho que no YouTube já passou mais de 100 milhões Em Ciumeira Por causa dos meus peitos novos? Ela fez a pergunta Não acredito Vou chorar Pois é, gente E quando a Marília gravou todas as músicas do primeiro EP Ela não tinha nada Ela não tinha cirurgia O cara tá desatualizado E pra lembrar Pra lembrar que todo mundo que critica Ou que quer desvalorizar a Marília Porque ela tá fazendo cirurgia Porque ela tá mudando o corpo Tá indo mais pro padrão de beleza E tudo mais A Marília conseguiu fazer sucesso Sendo uma mulher totalmente fora do padrão Sertanejo Do padrão da música Do padrão global Do padrão da sociedade Exatamente Ela faz sucesso agora Ela faz sucesso Há muito tempo Ela explorou enfiar uma menina nova Cabelo cacheado Loira Gordinha E foi embora Foi isso que era a representatividade dela Só que agora ela resolveu mudar Fez vários sacrifícios na vida dela Até pela carreira Pela saúde A rotina que ela leva A rotina dela Pelo amor de Deus Cara Eu que fiz uma viagem recente Pra Ribeirão Preto Eu ia voltar Eu já ficava cansado Imagina uma mulher Que espera Lógica Ela tem um jatinho dela agora E não ficava esperando tanto tempo Em fila de aeroporto Mas mesmo assim Pensa Aí chega no hotel Sai Vai pro show Volta Lógico Que o que ela escolheu é isso Beleza Só que Ela tem que cuidar do corpo dela Pra ela aguentar o baque A gente faz as suas escolhas Mas sentindo a pele É outra coisa Você sentir ali o cansaço A saudade da família A Marília parece uma pessoa muito sentimental Lógica Ela é muito bem remunerada Pelo que ela faz E tudo mais Mas isso não é motivo Isso é mais um aspecto Da desvalorização Que os jornalistas Têm com o sertanejo Muitos jornalistas de TV Eu nem falo de blog Porque tem muito blog Apoiando o sertanejo Mas jornalistas da televisão Um fala Ai, quem é Cristiano Araújo? Eu não conheço Igual o Zeca Camargo Outro quer desvalorizar a menina Porque ela emagreceu Porque ela tá evoluindo Com o corpo E tudo mais E ainda mais ela que é mulher É claro que eles vão ficar de marcação Em cima dela Mas quem nasceu pra brilhar, né gente? Não tem o que fazer Marília Mendonça hoje Tem mais de 17 milhões de seguidores No Instagram E é Não Eu tenho certeza Que não é só pelo corpo A maioria das fotos dela É foto do rosto Com uma mensagem legal É emoção na raba Não, velho Sempre mostrando covers E é isso É o que nasceu Uma estrela Talentosa Canta muito Compõe muito Então, ó Você tem que respeitar, rapaz Não é pegar uma modelinha aí Pegar uma música E falar Ah, canta aí Que vai ser sucesso Não Ela canta muito Tem uma voz Desculpa Não pode falar No, né? Compõe demais E ela é uma artista Não é qualquer pessoa Que consegue ser artista Ela brilha, rapaz Ela tem uma energia boa, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Respeita a Marília Mendonça aí, rapaz Porque ela merece respeito Ela veio pra mudar O mercado sertanejo Veio pra colocar o nome dela Na história do sertanejo E é isso E comenta aí O que você acha Desse comentário de jornalista Você acha mesmo Que essa mudança Toda essa coisa Da Marília Mendonça Tá parecendo diferente Tá se sobressaindo Além da música dela O que você acha A gente quer saber A sua opinião também Exatamente Segue a gente lá no Instagram Se inscreve no canal Deixa o dedo no like E tamo junto Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho aí Fuuu Tchau 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 Tchau